Novela Apocalipse, final comovente de Bárbara, Chico e Celeste e Roda Vieta. Se inscreva no nosso canal Resume News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Os últimos capítulos da novela Apocalipse são muitos eletrizantes e muitos defeitos dos personagens são revelados no decorrer das cenas finais. A novela bíblica da Record TV, que aborda o fim do mundo, exibirá os finais comovente de três amigos de Zoe Santeiro. Bárbara, Celeste e Chico trabalharam juntos no jornal comandado pelo jornalista Arthur Pestana. Zoe era repórter do telejornal e Arthur tinha uma quedinha pela filha de Letícia e Osvaldo. Mas Benjamin Goodman acabou ganhando o coração da repórter. E Arthur, bem, o jornalista babão, ficou babando a sola do sapato de Ricardo Montana, o anticristo do pedaço. Com a chegada da grande tribulação, após o arrebatamento, Zoe e seus amigos se tornaram os santos da resistência e algos dos seguidores do anticristo Ricardo Montana. Bárbara é pressionada pelos soldados do governo único a revelar a vista de sua amiga Zoe. Guido coloca um escuta no apartamento da jornalista para descobrir o esconderijo dos rebeldes. Celeste e Chico pedem a Zoe para resgatar a amiga jornalista. Bárbara atende a ligação de Zoe, que acaba revelando o local secreto de propósito do santo da resistência. André, Dudu e Guido se animam com a revelação de Zoe sobre o esconderijo deles. André ordena a operação e o soldado do governo único segue com o rastreador do celular. A Ariella avisa a Ricardo Montana que descobriram o esconderijo da turma de Zoe e o anticristo fica feliz que irão prender os rebeldes. Os três patetas encontram o local, mas não encontram ninguém e André fica revoltado. Guido percebe que eles caíram numa cilada. Eles seguem outro sinal de celular. André e Dudu são enganados novamente pela turma de Zoe. Algumas horas antes dos três patetas serem enganados, César, Zoe e os outros amigos armam um plano para enganar André, Dudu cara de psicopata e o taido Guido. César e Natália trocam os carros novos por carros antigos para enganar os três patetas da besta. Os donos chegam e se espantam com um carrão na sua vaga. César arma plano com os celulares para despistar os três cantores de forró, como ironiza Ricardo Montana em breve na Nova Babilônia. César orienta que Zoe pode ligar para Bárbara e ainda despistar o governo único. Susana teme o perigo, mas César garante que o plano vai dar certo e ainda vai revelar onde fica o esconderijo deles. Natália e Uri concordam com o plano de César porque desviarão os caminhos da polícia para os lugares errados. Quem assiste a série The Alkender, o público amava quando a turma de Rick armava plano e isso segurava os espectadores até o final da temporada. Algo que deu muito certo também na novela Apocalipse, quando a turma de César e de Zoe armava esses planos e o público de casa acompanhava a trajetória do santo da resistência. Infelizmente, as novelas brasileiras usam muito pouco essa estratégia de unir os mocinhos e armarem os seus planos para se sairem bem no final. Os fãs amam muito a união. Voltando ao momento atual da novela, Após a ligação de Zoe, Bárbara recebe uma mensagem no celular. Daqui a 20 minutos, pede uma pizza. Não me liga, você vai entender. Seu telefone está grampeado. A jornalista se espanta e descobre que a polícia está ouvindo a sua conversa com Zoe e faz o que a amiga pediu. Sauro avisa que já descobriu um navio que vai para a costa de Israel. Guto, filho de César, chega ao apartamento de Bárbara como entregador de pizza. O ex-namorado de Talita levanta a tampa da caixa e tem uma mensagem de Zoe para a amiga jornalista. Bárbara se alegra com o convite. Zoe aguarda a amiga. Levada por Guto, Bárbara se encontra com Zoe e seus amigos. Bárbara agradece a ex-reporta por lembrar dela. Sauro chega na hora e avisa que já está na hora de partirem e todos entram nos carros. Com o intermédio de André, Arla descobre que os rebeldes fugiram e repassa para o anticristo. Ricardo Motana se revolta ao descobrir que a turma de Zoe enganou seus homens. Adriano Motana, o pai do anticristo, avisa a Benjamin sobre a vitória do santo da resistência do Brasil. Alguns meses depois, Brenda e o filho de Susana descobrem que os santos brasileiros estão num navio carqueiro e já está próximo da costa de Israel. Com a ajuda de Hannah e alguns soldados, Benjamin aguarda a chegada do grupo de Zoe. Mas Brenda descobre que o filho do capeta vai bombardear o navio e pede que Benjamin saia do local. Mas Benjamin e Hannah resolvem aguardar e que um milagre aconteça. O anticristo malvado ordena um ataque de suas aeronaves e um navio atingido pelos inimigos. Benjamin e Hannah se desesperam com a explosão da embarcação. O anticristo e o falso profeta comemoram o fim dos rebeldes. Benjamin avista alguns barcos se aproximando da costa. São Zoe, Uri, Susana, Natália e Celeste. Ricardo Motana fica furioso com a notícia de alguns sobreviventes. Benjamin abraça Zoe, Uri e sua mãe, Susana. Celeste se desespera ao procurar por Chico, seu noivo. Bárbara e Natália tentam acalmá-la. Antes da fuga, Chico pediu a mão de Celeste em casamento. E Celeste aceitou. Os noivos aguardavam o momento certo de se casarem após as fugas. Voltando à situação atual, Celeste procura pelo amado, na beira do mar. Sauro, Vitório, Guto, César e Noah chegam ao local. Eles avisam que não encontraram Chico. Celeste pergunta a Vitório, que também não sabe de Chico. De repente, Chico é avistado boiando na beira da praia. Celeste corre desesperada e abraça o corpo de Chico. Susana tenta salvar a vida do noivo de Celeste. Benjamin avisa a mãe que Chico se foi e Celeste se questiona e chora. Todos lamentam a grande perda. Bárbara e Celeste choram muito. Brenda avisa a Hannah que Tobas estão chegando e que eles devem fugir do local. Celeste chora e é consolada pelas amigas Zoe e Bárbara para fugir. Celeste se despede de Chicotinho. Os santos da resistência fogem pela cidade de Jerusalém e se escondem. O jornalista Arthur Pestana anuncia que os soldados atacaram de surpresa os rebeldes fanáticos em Jerusalém. Arthur noticia que a jornalista Bárbara Queiroz, que dividiu a bancada mais ele por várias vezes, estava entre os criminosos e pede desculpa aos seus espectadores por essa traidora. Em seguida, Bárbara é levada ao acampamento e é socorrida por Susana. Bárbara grita de dor por causa de sua perna, que está muito ferida. Hannah conta a Brenda que Bárbara foi atingida por uma granada durante um ataque. A mãe de Benjamin avisa que não pode fazer mais nada e que Bárbara não vai resistir ao grave ferimento da perna infeccionada. Bárbara conta que quando começou a ler a Bíblia, aquele livro que ela tanto desprezou, conseguiu preencher o vazio de seu coração. Susana abraça Celeste e conta que fez de tudo para salvar Bárbara. Celeste se aproxima e segura na mão de Bárbara. A jornalista agradece as suas amigas por ter ajudado a salvar sua alma. Bárbara começa a se lembrar de momentos marcantes com as suas duas melhores amigas e revela que elas são como uma família. Após a celebrança, Bárbara dá o seu último sorpido de vida e fecha os olhos. Zoe revela que elas sempre serão família. Celeste revela que o sebrante dela de paz é que ela já está com o nosso pai. Zoe chora e confirma as palavras de Celeste. As amigas se abraçam e choram a perda da grande jornalista. No segundo ataque do anticristo, mas agora num acampamento, Dudu e Guido capturam Celeste e seus amigos, com os dados lançados pelas aeronaves de Ricardo. Celeste é levado à prisão na Nova Babilônia. Guido e Dudu vibram com a vitória e eles são elogiados por Ricardo. Dudu, cara de poeira, ainda ganha uma tapinha. Algum tempo depois, Celeste aparece na prisão, num momento de sua partida. Ela eleva os olhos para o alto e confia em Deus. Muito nervosa, Celeste fica de joelhos e concentra a sua fé em Deus. O soldado atira na cabeça dela. Celeste perde a vida. No último capítulo, Celeste aparece entre os salvos. A noiva de Chico recebe a sua coroa da vida e conquista a vida eterna. A jornalista Bárbara entra na fila e recebe a merecida coroa da vida. Ela fica feliz com a sua vida eterna. Falando em Celeste, Chico também está na fila para receber a sua coroa da vida. Ele recebe a sua salvação eterna e ele fica muito feliz entre os salvos. Artur Pestana, o babão do anticristo, aparece no inferno, gemendo de dores naquele chão infernal. Comente aí o que você achou do final tático dos jornalistas. Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resume News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por tudo e até mais.